Olá, Cláudio Brito falando. Esse aqui é um vídeo rápido para falar do treinamento Mentor Extraordinário. Mentor Extraordinário é o nosso treinamento de base. É aquele treinamento indicado para pessoas que estão iniciando no Mentoring e querem aprender como aplicar o Mentoring na sua carreira, querem mentorar outras pessoas e também saber como captar os primeiros clientes. É um treinamento que a gente indica bastante e que tem aí a nossa marca como best-seller. É um treinamento que já vendeu muitas unidades ao redor do mundo e é através dele que a gente entrou em 27 países. A Marcela, nossa mentora do ano 2020, é o nosso case de sucesso. Nas primeiras aplicações do Método, ela já retornou mais de 9, quase 10 mil reais com aplicação. Então, perceba, é um treinamento que já nas primeiras aplicações você pode ter todo o retorno do teu investimento.